Fiori! Oi! Qual é o vídeo de hoje? Superboard Siding! Roda o VT! Amigo montador, tudo bem? Está aqui os Fábios! O Fiori! O Correa! Mais um Papo de Montador! Qual que é a dica de hoje, Fiori? Vamos mostrar para o pessoal como é que parafusa e como é que se aplica o tal do siding. Explica o que é o siding Superboard. O siding Superboard. Vou pegar aqui uma amostra para você ver. O siding Superboard são réguas de fibra ou cimento. Essas réguas de fibra ou cimento têm 20 cm de altura por 2,44 cm de comprimento. Essas réguas vêm no padrão liso e madeira. E você sabe o que é uma aplicação em siding? Sabe ou não? Pessoal da técnica, põe a imagem para o pessoal ver como é uma obra feita com siding. Olha aí. Bonito, hein? Fica legal? Fica muito legal. Uma réguinha em cima da outra, vai ficar aquelas casas estilo serrano. Muito legal. Aquelas casas em local frio e também você pode usar tranquilamente no meio urbano, né? Fica muito legal. Até projetos decorativos dentro de casa também pode ser usado. Aí a imaginação é o limite, né? O arquiteto vai... Aliás, ó, amigo montador, conversa com o seu arquiteto aí, chama ele, deixa aí nos comentários que ele vai adorar utilizar o siding madeira. Essa por enquanto tá na cor natural, mas daqui a pouco a gente vai mostrar como ela fica num padrão de madeira, pintado com a resina trazendo a cor de madeira. Aqui, ó, nós já colocamos na nossa estrutura de light steel frame algumas réguas. E aí tem alguns detalhes da montagem desse siding. Qual é o detalhe primeiro? Primeiro, amigo montador, lá embaixo, pra você poder dar a inclinação do siding e ficar bonito, você tem que começar com uma faixinha de 3 cm da própria chapa cementícia Superboard, aonde você vai colocar ela parafusada na própria guia. Feito isso, você vai colocar a primeira régua do siding, ela vai apoiar nessa tirinha de 3 cm, e já vai a partir dali começar a inclinação. A inclinação. A gente conseguiu ver aí como é que foi feito. E na sequência a gente vem sobrepondo uma régua na outra cerca de 3 cm também. 3 cm. Você vai ver que tem uma parte da régua que ela é sem o detalhe de madeira, a régua lisa não possui esse detalhe, né? Na régua com padrão madeira ela tem esse detalhe liso, na régua lisa esse detalhe não existe, mas é importante que você obedeça essa distância de 3 cm, que é a sobreposição das réguas. Legal? Muito bom. E o parafuso que a gente usa pra prender essa chapa, ou melhor dizendo, qual que é a espessura dessa chapa, Fiore? Ah, verdade. 8 mm. 8 mm é a espessura da chapa. Não tem outras espessuras, é sempre 8 mm, porque ele é um padrão decorativo. Certo. Também é importante ressaltar que caso você vá fazer uma residência, fechando toda a residência com esse tipo de revestimento, é importante que você trabalhe com a membrana hidrófica ou também com outros, uma chapa antes dessa de 6 mm, então vai depender do seu projeto. Há possibilidades assim, projetos que contemplam uma chapa antes e contemplam também a membrana hidrófica. Aí você vai olhar no seu projeto, no caderno de obra e você vai ver esse detalhe e vai conseguir colocar. Os encontros de janela, de porta, aqueles acabamentos, vocês vão ver mais algumas fotos aí também. Que você vai fazer toda a parte da moldura com a chapa Superbord também, onde você pode cortar, obedecendo sempre a lateral que seja o dobro da espessura da chapa. E você pode usar uma faixa do Superbord liso pra fazer esses acabamentos, né? Sim, todos os acabamentos você pode fazer. Lembrando que o encontro, você vai trabalhar com as réguas e caso houver emendas, as réguas são emendadas de topo. Elas não tem sobreposição na linha horizontal. E sempre sobre o montante, amigo montador. Sim. Aqui nós estamos colocando espaçamento de 60, mas via de regra normalmente o espaçamento é a cada 40. Normalmente no projeto em light steel frame o espaçamento é 40, mas o que vai mandar isso sempre é o cálculo estrutural e o teu caderno de obra que vai dar essa informação pra você montar. Certo? Bom, nós já começamos aí, então a ideia agora é terminarmos pra que você possa ver o resultado mais ou menos final de como fica esse efeito decorativo da Superbord Siding padrão madeira. Vamos lá. Olha lá, amigo montador, nós vamos usar o mesmo parafuso que se usa no sistema Superbord. Deixa eu mostrar aqui pra nossa câmera. Olha lá, o parafuso TBA-32. É o cabeça trombeta, ponta broca com aleta, né? É o parafuso tradicional da chapa cementícia, não muda nada. Vamos lá. 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 vai fazer até em cima, amigo montador, só para você realmente ter uma ideia, mas como ficaria então um revestimento, uma fachada, algum detalhe arquitetônico que você queira fazer na obra com esse padrão aqui. A gente vai ver agora como ficaria essas réguas aqui pintadas em uma cor padrão madeira. Quer ver? Então aqui a gente tem uma resina, ela foi pigmentada, você tem a condição de pigmentar resinas ou a base de solvente ou a base de água e agora a gente vai dar uma cor aqui parecida com cerejeira. Então pessoal, aqui mais ou menos uma ideia para você ter como ficaria no padrão madeira e aqui você pode aplicar várias cores, vai depender do seu projeto, da sua criatividade, mas você tem toda essa régua que já vai lembrar bastante os veios da madeira e dá um acabamento muito bonito. E fica muito legal. Fica muito legal. Essa foi a dica de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu joinha. Se já fez isso aqui, já trabalhou, comenta aí para a gente, fala o que você achou, o que você achou da régua, você já viu, já pegou na mão para a gente poder trocar as informações. Compartilha com o arquiteto aí, seu amigo. Compartilha com seus amigos, aí os projetos, vão ser bastante projetos assim. Tá certo? Esperamos que essa dica tenha ajudado você. Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e boas obras a todos. Forte abraço. Valeu. Ficou bonito, hein? 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 O que é isso?